Tá aqui, gente, depois do convite feito aí, né, pela Escola de Circo de Londrina, pra você participar do festival que começa segunda-feira, tá? Segue aí o pessoal pra você, no Instagram, pra você saber tudo certinho. Vamos de receita. Hoje a receita tem o oferecimento dos temperos guidã. A Cris, ela vai usar o alho guidã. Vou usar, tá aqui, ó. Ah, que delícia. Deixa eu pegar ele aqui. Essa é a praticidade pra tudo, né? Isso é prático demais, né? Agora a gente precisa disso, né? Já vem prontinho, né? Mostra aqui pro Micael Fernandes aqui, ó. Olha aqui, ó. Picadinho. Ah, picadinho, gente. No tamanho que você quiser. Verdade. Tem os potinhos menores, seus potão grandão, tá bom? Do jeito que você achar que deve ser bom. E o perfume? É uma delícia. Maravilhoso, gente. Depois você conhece, só dá alho guidã lá em casa. Eu também só uso esse aqui lá na nossa cafeteria. Porque você percebe que é qualidade. Com certeza. É uma empresa familiar. E esse aqui, ele é sem sal, né? Tem opção com sal e sem sal. Eu prefiro usar sem sal, daí você coloca no teu paladar, né? Isso, fica na quantidade que a gente gosta. Ô, Cris, vamos mostrar pro pessoal de casa que eu falei que essa receita aqui, eu tenho certeza que muita dona de casa, olha, vai querer. Então vamos colocar na tela, produção? Olha que lindo. Nossa, essa tela já deu água na boca, né? Dá. Bom, vamos pra massa dessa esfirra, então. O que a gente vai precisar pra massa dessa esfirra? A gente vai usar 30 gramas de fermento, 200 ml de óleo, ela vai bastante óleo, mas ela não fica com sabor de óleo, tá? 300 ml de água morna, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, duas claras, é só a clara, tá, gente? E daí reserva a gema pra pincelar. E mais ou menos um quilo de farinha de trigo. Aí, gente, essa massa que a Cris tá apresentando aqui pra vocês, ó, ela falou que dá pra vocês fazerem outros tipos de salgado, né? Dá, sim. E aqui ela fez uma esfirrona grande pra matar a nossa fome aqui, que ela sabia que a nossa equipe não almoçou ainda, ela falou, vou levar, vou sustentar esse pessoal. Então ela trouxe aqui umas esfirras grandes, mas você pode fazer pititiquinha. Vou ensinar umas pequenininhas aqui também, bem bonitinhas. Eu vou refogar a carne, colocar ela pra refogar primeiro, depois a gente vai pra massa, porque daí tem que esfriar pra rechear. Tá, então enquanto você vai, você vai usar o óleo já? Vou só colocar pra esquentar aqui. Então você me espera pra mostrar? Eu espero, eu quero. Então pode ligar a panela aí, eu só vou dar um recadinho. Bom, por aqui a Cris tá esquentando a panela, já esquentou. Vai colocar já o... Vou colocar um pouquinho de óleo, Marcos, só pra fritar mesmo, dar uma fritadinha no... Na carne. Na carne, né, no nosso ar e na cebola. Aqui nós estamos fazendo de carne moída, mas dá pra fazer de sabor, né? Gente, fazer de frango, de frio, de queijo, de calabresa. Lá a gente faz de calabresa. Olha, uma calabresa bem apimentada. Uma delícia, ela é cebolada e na hora que tá assando. Imagina colocar o tempero baiano, guidã, o tempero guidã, que tem o tempero baiano, que dele tem uma pimentinha mais, né, maravilhosa. Mais sustância, assim, ó. É verdade. Vai ficar... Quanto mais tempero, melhor. Eu também sou dessas, viu? Acho que quanto mais tempero... Eu também. Porque o que dá o gosto ali é o tempero da gente, né? É o tempero da gente, com certeza. Então aqui a gente vai dar uma refogada, né, no alho e na cebola. Gente, tempero, eu falo que é a gosto. Cebola é a gosto. Se não gostar, não coloca, né? Vai conforme o cliente aí, né? Apesar que, gente, tem a cebola, né? Os temperos, na verdade, tem gente que fala que não gosta, mas depois, se ela sabe que não tem, ela come numa boa, né? Ela come e nem sente. Nem sente. É difícil, né? É. Se for num refogado mesmo, ela chega a derreter. Uma delícia, né? Você nem vê, né? Ó, aqui a gente tá fazendo, então, fritando a carne. Fritar bem ela. Eu, tem gente que gosta de fazer, é opcional, né? Com a carne crua, né? Eu já gosto dela frita, mas daí vai do gosto. Perfeito. Né? Ô, Caio, vou precisar da tua ajuda aqui, que eu acho que caiu, eu acho que eu tirei um... Vem aqui, Caio. Pode chegar aqui, ó. Eu acho que eu tirei, fui coçar minhas costas e tirei o meu retorno aqui da minha produção aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aí, deixa eu ver. Tô ouvindo? Fala aí, Samantinha, comigo. Bom, eu acho que eu cocei aqui demais, né? Se eu colocar, eu volto. Ó, vamos aqui, então, a gente tá fazendo a carne, a esfriar. A massa, a gente já passou os ingredientes, mas a gente tá preparando a carne. A carne. Pra que a carne esfrie, né? Pra você fazer, então. Ensinar a modelar e esfriar. O que você vai colocar aí agora? Aqui, ó, é aquele mix de temperinhos, tá? Vou colocar aqui a gosto também o sal, também a gosto, né? E aí, você vai fazendo do seu jeitinho, né? Fazendo do meu jeitinho. Aqui tem o cheiro verde. Aí não tem cheiro verde? Ah, tem cheiro verde. Tem cheiro verde. Ah, tem que ter um cheiro verde, né? Ah, tem que ter um verdinho, né? Pra dar uma alegria aqui, né? Pode colocar tomate, pimentão. Azeitona. Pode colocar tudo. Azeitona vale fértil. Ai, que delícia. Azeitona é bom, né? Adoro, sou fã. E aqui a Cris tá fazendo a carne. Aqui tá. Que é o recheio da nossa esfirra. Então eu vou deixar a Cris aqui bem à vontade, na nossa bancada, pra preparar essa esfirra gostosa. Fica aí, a cozinha é toda sua. A gente adora uma cozinha. Ainda bem, ainda bem. Já voltamos. Eu falei que era rapidinho, 2 horas e 25 minutinhos. 2 horas e 26. Acabou de pular o ponteiro aqui, ó. Acabei de ver. E estamos aqui agora na nossa culinária. E a receita de hoje, esfirra fechada. Sugestão aqui da Cris pra você faturar também, gente. A Cris ganha dinheiro fazendo isso, tá? Tá rica. Tá. Tá rica sim, mãe. Pretendo o dia. Vai, recebo, fala. Não é não? Recebo. Em nome de Jesus. Recebo, recebo, né Cris? É verdade. Bom, a gente fez a carne. A Cris tava fazendo a carne e agora vai deixar esfriando. Já reservei. Vou deixar ali resfriando. Aqui a gente vai pra massa, tá? Aqui eu tenho o fermento, é o biológico, tá? Mas pode ser aquele que a dona de casa compra lá na padaria, aí é 50 gramas, tá? Esse aqui é 30. Esse é menos. Isso. Esse aí é aquele que é sequinho. Isso, sequinho. Então coloquei aqui, vou colocar água morna. Todas as medidas estão aí, né? A água. Vou dar uma mexida. E caso você não pegou as medidas, acabou de ligar a TV, tava ocupada aí com louça, limpeza da casa e tal. Gente, vai tá lá no nosso Instagram, vitrine e revista.londrina. A Cris vai colocar agora aqui o açúcar. Ó, é uma colher de açúcar, tá? E uma pitada de sal. Perfeito. Ô, produção, vamos colocar de novo a tela da culinária aí? Pra tirar fotinho, ó. Esse aí é o ingrediente. Isso. São os ingredientes da massa, tá? Que a Cris tá fazendo agora. A carne não tem segredo. A dona de casa aí já sabe fazer, né? Recheio é a gosto, né? É, a massa são esses ingredientes, ó, que você vai precisar. Tira a foto aí da tela, que vai ficar bem fácil pra você depois fazer na sua casa. Ali acho que só tá faltando a farinha, mas é mais ou menos um quilo, tá? Aqui vai as duas claras, só a clara, tá? E essa receita veio da onde você pegou, assim? Você pegou de mamãe, de vovó? Eu tenho um caderno, depois se você quiser eu até te mostro. Foi uma amiga minha que me deu, faz uns 20 anos quase. E eu tenho esse caderno até hoje. Até hoje. Até hoje. E é a mesma receita, né? Esses cadernos de receita são um sucesso, né? É, Marisa é o nome dela. A Marisa, um beijo pra Marisa. Pra Marisa. Ó, coloquei o óleo. Daí agora aqui, eu já vou começar a colocar a farinha. Vou colocando aos pouquinhos, tá? Depois a gente vai colocar essa massa na bancada e vamos sovar ela. Na mãozinha. Na mãozinha. Na mãozinha. Gente, lembrando que a nossa receita de hoje tem um oferecimento de temperos guidã. A Cris já colocou aqui, ó, temperou a carne com esse alho triturado, que é um dos temperos, né? O carro-chefe, na verdade, da... dos temperos guidã. Guidã. É uma delícia, prático, muito fácil. Esse aqui não tem sal, mas tem opção com sal também. Fica aí a sua... A sua preferência, né? E tem muito tempero, né, Marisa? Tem. Uma delícia. Eles ali, eles são demais. Eles têm variedades. Sim. Muitas, né? Ó, aqui eu vou dar uma mexida e vou colocar mais farinha, pra não ir, assim, essa massa muito mole pra bancada. Senão vai me dar trabalho depois. Vai grudar. Vai grudar na bancada, vai grudar. Né? Então vai acrescentando aos poucos a farinha, tá, gente? Ô, Marica, sabe que eu sou professora de panificação e confeitaria, né? Ah, é? Sou. Então minhas alunas devem estar assistindo agora. Falando, ah, Cris já dando bronca. Manda um beijo pra elas. Manda um beijo pra todas minhas alunas, minhas amigas, um beijo. E, ó, o ano que vem vai ter muito curso, hein? Esse ano já acabou. Esse ano já não. Já não dá, né? Mas o ano que vem vai ter curso lá na minha cafeteria. Ah, é? Vai, eu tenho um espaço bem bonito lá. Conta pro pessoal onde fica a tua cafeteria. Fica no Ouro Verde. Ouro Verde. No Ouro Verde, lá na Zona Norte. E aí lá, é Zona Norte, né? Rechado de coisa boa lá, né? Isso, lá é gostoso. E aí lá você vai dar curso, então, a partir do ano que vem. Vou, vou dar curso. Que legal. Aprende isso e muito mais. Aprende tudo. Doce, salgado, de tudo. Quem quiser abrir uma cafeteria, vai lá com a Cris. Né, Cris? Vai lá que eu já dou uma consultoria. Uma consultoria. Uma consultoria. Né? E agora a Cris vai partir pra mão na massa mesmo, ó. E aqui, ó, eu sempre faço com as pontas do dedo. Não precisa colocar a mão inteira. E nem força, né? Não, por enquanto não. Depois a gente vai fazer, bolear as massinhas, né? Uhum. E daí a gente coloca um pouquinho mais de força. Enquanto você vai só misturando essa massinha aí pra mostrar pro pessoal como que faz, ó, gente, só os dedinhos aqui bonitinhos, ó. Só, ó, junta aqui, junta ali, junta aqui, junta ali. Ela não precisa, ó, tá vendo? Ela nem faz bagunça. A mão tá nem suja, nem gruda na mão, né? Eu vou dar um recadinho pra vocês e já volto aqui, tá bom? Vamos rapidinho aqui? Vamos mostrar como que é? Vamos fazer? Ah lá, vamos modelar. O que a gente faz? Peguei a bolinha. Do jeito que ela tá ali, só vira aqui, ó. Aperto. Essas são menores, tá? Tá. Não é a grandona não. Posso ir comendo? Pode. Ah, vou comendo então. Ó, coloca um pouquinho no meio. Tá. Aí eu venho aqui, ó. Pega. Esse é o segredo. Isso. Esse é o segredo. Pega, pega. Pega no meio aqui, ó. Vixe, acho que vem mais pra cá. Aí, deu? Mais. Vem mais pra cá, ó, pro Micael te ver. Vou fazer mais uma. Isso, aí, ó. Quer ver? Faz mais uma. Olha que bonitinho, já ficou. Viro. Vou apertar, ó, abri com a ponta dos dedos. Coloco o meu recheio. Não precisa exagerar no recheio, porque elas são pequenininhas. Menorzinhas, né? Ó, vem aqui, ó, no meio dela, ó. Junto a pontinha, ó. E aperto. Ó lá, ó, já formou um biquinho. Ah, são bonitinhas pequenininhas. E aqui, ó, junto também, ó. Tá feita a esfirrinha. Deixa eu mostrar o Instagram da Cris? Nossa. Pra você acompanhar. Ano que vem tem curso. Esse ano já acabou. Ah, não, esse ano já não. Mas ela tomou café pra almoçar. Ah, é lá. Esse é da cafeteria, nossa. Esse é da cafeteria, ó. Vai lá. Isso. Saborear as delícias. Todo mundo convidado. A gente serve almoço lá também. Ai, precisa ir lá conhecer, né? Que vergonha. Segunda sábado. Olha, deixa eu mostrar aqui a massa. Ai, tem um presente pra você, Marica. Ah, tem um presente? Tem. Eu vi lá, eu lembrei. Aqui, ó. Olha que coisa mais linda aqui, gente, as bolachinhas. Tem lá pra vender. Olha que coisa fofa pra presentear. Que coisa mais linda. Fica a sugestão. Gente, vou ficar por aqui, né? Ah, olha aqui. Olha que delícia. E a massa é bem molinha, né? Delícia demais. Vai lá, gente, tomar um café e comer uma esfirra dessa. Vou comer até os molhos também. Tem molho. Tem aqui. Beijo, gente. Vou ficar por aqui. Bom demais. Obrigada. Amanhã tem seu chefe, hein? Beijo.